O que uma pessoa precisa fazer pra te conquistar, hein? É a pergunta que a Hora do Ronco faz hoje aqui na Band, 1137431313. Bom dia, Ronco! Bom dia, pessoal! Bom dia! Tadeu, homem vinheta... Então, ô, Ronco, pra me conquistar, a mulher tem que ser braba. Eu gosto de mulher brava, mulher que dá trabalho. Mulher que xinga, que gasta, que torra o cartão na gente, pra gente passar. Porque o homem sem uma mulher dessa é um menino, né? Não é um homem. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. A mulher tem que ser braba. Beleza, Ronco? Valeu! Valeu, valeu! Ó, espero que a sua mulher seja vacinada contra a babresa, né?